No nosso kit do folclore brasileiro, nós temos várias atividades diferentes para você poder montar a sua caça ao tesouro, mas também podem ser usados individualmente. Nós temos 30 charadas, a charada e a resposta atrás, nós temos vários quebra-cabeça, nós temos um jogo da memória e dois tabuleiros. Um em tamanho A4 e um para ser impresso em duas folhas de A4 para fazer um tabuleiro A3. E também os piões para o jogo de tabuleiro, que você pode escolher ele já pintadinho ou para vocês mesmos pintarem. Esse pião é para ser montado e eu vou mostrar para vocês como faz. Só escolher o personagem que você quer cortar na linha certinho. Eu já escolhi o saci, está cortadinho aqui. Você vai dobrar na linha. Nós vamos colar essa parte aqui de cima. E está pronto o nosso pião. Para jogar o nosso joguinho de tabuleiro. Ah, eu também vou colocar no kit um dado planificado para vocês poderem montar e jogar. E aí E aí E aí E aí Amém.